Música Não quero me tornar uma mulher desagradável te fazendo cobranças. Só tem uma coisa que eu queria te pedir. Eu acho que eu já sei o que é. Sabe? É sobre Bach. Você podia pelo menos conhecer o teu filho. Ele é um menino lindo, doce. Ele sofre muito. Olha só, Karen, a gente já teve essa conversa mais de mil vezes. E concordamos em não voltar ao assunto. Contra ele uma vezinha só. Eu vou te falar uma coisa hoje que eu... Que eu nunca te falei porque eu não queria te ofender. O que é? Quem me garante que esse menino é mesmo o meu filho? Eu me ofendo, sim. E isso me magoa bastante. Eu tenho certeza que Bach é seu filho por várias razões. Eu não quero discutir suas razões. Muito menos te magoar. De jeito nenhum, Karen. Mas eu acho que isso se trata muito mais de um desejo seu do que de uma certeza. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas agora eu tenho que ir. E eu prometo que dessa vez eu não demoro a voltar. Me dá um beijo. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Senti a sua falta. E a minha joia? Hã? Cadê? Você não foi buscar a minha joia ontem à noite? Ah, claro. Desculpe, Thaís. Estou com tanta coisa na cabeça. O Pesaléu não estava lá. Ué, não? Estava onde? Ah, não sei. Ele tinha saído. Não sei bem pra onde. Ah, mas por que você demorou tanto, então? Olha, eu fiquei esperando ele voltar. Eu quero muito te dar esse colar. Sabe, eu também fiquei chateado. Mas será que a Jás está pronta? Você combinou alguma coisa? Deixou um recado pra ele? Não. Não, eu prefiro falar pessoalmente. Eu tenho que acertar o pagamento, enfim. Thaís, não fique ansioso. Logo, logo você vai ser surpreendida. Eu prometo. Eu não aguento de tanta expectativa.